No capítulo 124, segunda-feira, 5 de novembro, Guilherme diz a Brenda que é melhor eles se afastarem. Luísa vai com Glória à reunião do comitê. Ruth e Glória estão preocupadas com o comitê. Sérgio apresenta sua nova ideia de jogo. Débora fala para Luísa não interferir na relação dela com Marcelo. Poliana lembra de alguns momentos com João. Otto não gosta da ideia do novo jogo de Sérgio. Raquel não quer falar com Guilherme. As crianças da escola pedem para Salvador fazer o mapa nasal. Raquel diz para Guilherme que viu ele beijando Brenda e termina o namoro. Antônio leva livros para João. Luísa quer quitar a dívida com o senhor Pendleton. João vai pegar comida e se esconde embaixo da mesa para Luísa não vê-lo. Na cozinha, João se esconde de Nancy e pega comida. Débora fica furiosa porque Marcelo ligou para Luísa e não para ela. Lucatube oferece ajuda para Raquel deixar ele levar as suas coisas. Poliana chama atenção porque estão fazendo bagunça. Marcelo vai novamente atrás de Dona Lourdes procurar pelos pais de João e implora por mais uma informação. Poliana reúne os alunos para gravar um videoclipe. Senhor Pendleton solicita o comparecimento de Mário, Benício, Gael e Lorena na mansão. Ro já avisa os funcionários da ONZ que o sistema está totalmente protegido. Nancy quer saber o que Antônio está fazendo no quartinho. Vinícius fala para Mirella que Guilherme e Raquel brigaram. Luísa pergunta a Nancy e Antônio por que a cozinha está bagunçada. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.